...correção do dever de casa, para a gente iniciar o dever de hoje. Vamos lá, galera. Boa tarde, Sala. Está tudo bem com você? Vamos lá, gente. Preencha o diagrama da próxima página com as palavras que correspondem às frases abaixo, sobre as cinco regiões. Ah, importante atividade econômica desenvolvida no Nordeste em... Posso terminar de ler? Em razão de suas lindas paisagens? Estou ali. O maior estado da região no Nordeste... Menor, desculpa. Não. Então... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ribeirinhos. Boa noite. 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 questão. Mas é para fazer comentário, Arnaldo? Eu, hein? Gê. Área que concentra a maior parte da população residente na região sudeste? Urbana. Urbana. Ah, é. Urbana. Está ela fazendo comentário. H. Atividade econômica que se destaca na região sudeste? Industrial? 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 Íre. Rio da região sudeste Utilizado para a geração de energia elétrica Paraíba Paranaíba 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 Jota Região brasileira que possui maior população Entre os marcos demais Sudeste Sudeste Entendi A Um dos estados da região centro-oeste Goiás Emigrantes europeus que contribuíram para a formação da população do mês da região sul Italianos Italianos N Nome de um dos atrativos turísticos naturais existentes na região centro-oeste Cavernas Cavernas? Eu botei cavernas Eu também I I I I I I I Tia, você travou para mim. 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 Obrigada. Podem começar, galera. Galera que gosta de enrolar, fazendo dever. Não enrolem, não, por favor. Obrigada. 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 Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem deve entrar? O Pedrinho deve ter que treinar. Vamos lá. Ágata. Dias. Presente. Danilo. Débora. Presente. Luz, a faltou. Clara. Léo. Presente. Sou o Léo. Lourão, a faltou. Mariano, a faltou. Maria Eduarda. Nicolas. Nicole. Pedro. Ele só o corro. Rafa. Rodolfo. Sara. Sofia. E o... E o... E o... Obrigado. 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 Ela não aparece, não. Ela está atrasada na atualização do controle. Obrigado. 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 Está em nome. Está bem colorido. Está em nome. 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 Estar em nome. Estão, não são. Estão, muito nem. Estão. 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 Estão, está em nome. Estão. Estão, estando. Estão, muitos. Estão, cancelam. Ando, ato. Obrigado. 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 Tia. Oi, amor. Olha esse brinquedo aqui que eu tenho. É ele que dá pra ver as constelações dentro. Não entendi. Esse brinquedo aqui que eu tenho dá pra ver as constelações dentro dele. Ah, tá legal. Eu vou ver se dá pra ver na câmera. Eu já não posso abrir agora, porque os amigos estão copiando, tá? Depois eu mostro aqui. Tchau. 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 É nervoso. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Gerada. Gerada. Pega, vem. Reparei que isso aí não é fácil. Isso aí eu não vou dentro. Isso aí é o quê? Nossa, não. Tem que levar no bico. Não é fúmico, não. As coisas aí abrem. Eu falei que você tinha algo no lado da minha mão para desinfetar. Você sabia que o alto, ele enrivesse a camada do pulmão? Vocês faziam disso? Se vocês ficarem cheirando, quanto mais você cheirar alto, mais endurece aquele movimento que o pulmão faz. É. Mas vocês tem mais nem que tudo botar alto, tudo botar alto. E ainda vai ficar cheirando. Faz mal, gente. O alto, você pode passar e você vai passar a dor. Mas o que acontece com vocês que estão passando aqui alto para lavar o outro, para tomar banho? Tem gente aqui que suja o dedo de coisa, passa alto. Passa alto. Alto não é para isso. Sujou a mão? Vai lavar se está bom. Eu, hein? Tá bom. Obrigado. 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 O que é que é o robôzinho? É ele que dá pra ver as constelações dentro. Ué? Ele dá pra ver a constelação dentro. Ah, legal. O que é que eu estou? O que é que eu estou fazendo, Duda? Vamos lá, Zé. Precisa atenção aqui, por favor. Relacione corretamente. Um, telescópio refrator, dois, telescópio refletor e três, telescópio espacial. São utilizados espelhos para projetar a imagem dos objetos distantes até o observador. Dois, telescópio refletor. Composta por um tubo e de lentes, as quais desviam a trajetória da luz que passa por ela. Telescópio refletor, telescópio refletor, terceira afirmação. Esse tipo foi essencial para ampliar os conhecimentos sobre o universo. Tereis, telescópio espacial. Três, telescópios espaciais. Tereis, telescópio espacial. Vamos lá, Zé. Dois. O que são mapas excelentes? São representações do céu noturno e apresentam a posição das constelações e dos outros campos excelentes no céu. Três. Tem a ver com o que eu falei? Mais ou menos quanto? Fala. Fala. Não, está perguntando quais são, o que são mapas excelentes. Não está falando para que serve. Como é usado. Preste atenção. Há uma grande diferença do que é para o que serve, certo? Aí está perguntando o que é. São representações do céu noturno que apresentam posições constelações para os portos do céu. Aí, para que que serve? Para, orientar, ir, barará. Não está entendendo? Há uma grande diferença do que é e do que serve. Tem que prestar atenção. Questão 3. Como definimos as constelações? São agrupamentos aparentes das estrelas e a área é ocupada por elas. Está aí. 4. Explique ciclo lunar. Para completar uma volta em torno da Terra, a Lua demora em torno de 27 dias diferentes porções da face iluminada da Terra. Nicole, é isso aqui? Tia, eu coloquei que é o tempo de 27 dias que a Lua demora para completar uma volta em torno da Terra. Olha só, ciclo lunar, mas tem que botar diferentes porções da face da Lua são visíveis à superfície terrestre. Ela tem o ciclo lunar e como que ela aparece nesse ciclo lunar? Tá? Vamos botar uma respostinha mais completa, tá, Nicole? Sim, completa aí. Quanto que demora? Como que ela aparece, como é que ela aparece na vista da superfície terrestre? Tá mandando explicar o ciclo lunar, não tá dizendo como que isso ocorre só. Quais são as fases do ciclo lunar? É a Lua não, o quarto crescente, Lua cheia e quarto mingó. Tá ok, Nicole, vamos lá. 6. O que é o que é? Qual é o instrumento que utiliza um conjunto de lentes que possibilitam obter imagens com ampliação superior à lupa? B, microscópios. B, é a constelação que possibilita um observador no hemisfério sul da Terra identifique a direção sul geográfica. Cruzeiro do Sul. Olha só, gente, eu não sei quem foi que colocou aí num dever, alguma coisa assim, que ao invés de colocar Cruzeiro do Sul, colocou uma coisa totalmente diferente. Vamos prestar atenção, tá? É Cruzeiro do Sul, não vamos inventar, hein? É, num dever do caderno. Vamos prestar atenção, vamos estudar pra não errar de bobeira, tá? C, qual é a estrela mais próxima da Terra? O Sol. E o satélite natural da Terra? Vou colocar aqui, ó, pra vocês conseguirem copiar direitinho as respostas. Deixa eu só usar uma... Fala. Ok. Sim. Pegar no caderno de produção textual. Nós vamos fazer produção textual por quê? Deixa eu falar. Agora, porque depois do recreio nós vamos usar só pra ensaiar. Não quero ninguém enrolando. Mas também não quero ninguém correndo pra terminar o seu recreio e ficar batendo papo, não. É pra fazer uma coisa bem feita. É. Isso aí, né? E pra escrever duas frases. É. 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 Obrigado. Obrigado. Quero ver os alunos começarem a fazer o que vocês fazem comigo. Tô aqui e a varal lá embaixo. Tia, já adiantei o cabeceiro de produção textual. Tá. Bora. Galera, espera só um pouquinho que os amigos estão copiando a resposta, tá? Acabou? Acabou de copiar a resposta? Não acabaram, gente? Posso tirar? Tá. Menina, vamos fazer o silêncio, por favor? Pronto. Pronto. Tchau, galera. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Bebêa, como você gostaria de falar com a próxima chefe? Eu gostaria de falar com a próxima chefe. É como você gostaria de falar com a próxima chefe? Eu gostaria de falar com a próxima chefe? Acordou? Acordou? Nossa, eu estou vendo. Acordou? 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 Vou botar o quê? 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 Gente, a produção textual já acabou? Já fez tudo? Então, você não fez tudo. Foi? 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 Ah, sempre fica quietinho, meu amor. Obrigado. Tia, eu acabei meu texto, eu vou fazer o desenho. Tá bom, não. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 Já pintou? Eu acho que pintou a pintura. Tá me enganando? Tá, Maria Eduardo? Estou te perguntando. Continue assim. Tchau. 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 Então, gente, quem terminou, vão lá para a página 60. Eu vou ler de português para vocês. E faz a interpretação aqui do 60 até a página 66. Qual página, tia? 60. Tá aí no... Ah, você não botou não. Como é isso? Tia, não tá no chat não. Até que página, tia? Até a última página de interpretação. Tia, não tem título. Tia, não tem título. Varão é um título. Tia, não tem. Imperador... Varão, tem baronesa. Obrigado. 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 Numa vai me dar no colher do Ador. Gostar bastante. Mãe de Ná. Eller. Obrigada. 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 Acabou o livro todo. Tia, acabei. Tá bom. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Vocês fizeram até a 66? Sim. Oi, meu amor. Eu fiz todas as páginas que eram do texto. Eu estou fazendo a 66. Eu já estou acabando. Não tem problema. É cheio. Está no fundo do céu. É cheio. Não tem problema. Não tem problema. É cheio. Não tem problema. Onde é que ele tem problema? Não tem problema. Eita, minha mãe. Meu Deus do céu. Tá no alto. Tá no alto aqui. Obrigada. Obrigada. Agora eu acabei tudo, tia. Obrigada. Obrigada. Sim, a cadeira é pra sentar com o bumbum, não é pra sentar com a alma, não, né? Pra sentar com o bumbum, não é pra sentar com o bumbum, não é pra sentar com o bumbum. Obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E agora E aí E aí Nossa, eu te digo Eu, hein Você nunca te pode estudar no colégio Se eu olhar pra uma criança assim Ela vai pegar você Pra não te falar outra vez Vai? Diga quantas brincadoras aí pra você ver Você fica assim, ó Só em grava Bora fazer um drama Deixa o licorne Deixa o licorne Deixa o licorne A casa do licorne Vamos in gravar Deixa o licorne Ó Estamos in gravar Vou montar um grupo para vocês. BCAA. Banheiros de combustíveis anônimos. Vai ser só por hoje. Só por hoje eu não fui mil vezes ao banheiro. Nicole, chega, chega. Vou fazer o quê? Ai, vai, vai. Estou bem mexendo. Não posso ficar raivosa. Ficar só fica raivosa. Eu estou por aqui? Não. Ficou? 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 Galera, tia, vamos para o recredo. Daqui a pouquinho a gente vai dar um. Tá bom, tia. Beijo. Beijo, tia.